Todo dia eu tento sorrir E toda noite é mais difícil de rir Para baixo fico rir E todos tentam me consolar Eu não aguento mais escutar Eu tentei, mas tô cansada Sim, já ouvi demais Mesmo se o mundo mudar Vou continuar sendo quem eu sou Sonhei todo dia com essa estrada Onde estou? Todo momento, como seria? Eu costumava dançar Mas continuo presa onde estou Nunca saberá, não tá no meu lugar Nunca saberá onde me amarrei Vem o que querem e é fácil julgar Do que acreditar no que eu conquistei Os pensamentos que só eu sei Toda vez que me atormentei Chorei, quanto mais me pôr pra baixo Vou brilhar e você sabe sim Domingo fiquei presa na minha cama Estive pensando demais Me perguntando se deveria fingir Eu não me conheço bem Tenho medo de encontrar alguém Que me conheça melhor e me ame Quanto mais brilhante fica a luz Maior minha sombra se torna assim Quando se torna brilhante demais Será que consigo olhar pra trás? Mesmo se o mundo mudar Vou continuar sendo quem eu sou Sonhei todo dia com essa estrada Onde estou? Todo momento, como seria? Eu costumava dançar Mas continuo presa onde estou Nunca saberá, não tá no meu lugar Nunca saberá, onde me amarrei Vem o que querem e é fácil julgar Do que acreditar no que eu conquistei Os pensamentos que só eu sei Toda vez que me atormentei Chorei, quanto mais me pôr pra baixo Vou brilhar e você sabe sim Um pouquinho deprimido você pode ficar Mas preciso olhar pro céu se você quiser voar Amor Mesmo atrás das nuvens o sol pode brilhar Sempre vi esse momento Mesmo em lugares tristes Posso deixar tudo de lado e sorrir Vou começar a me encarar Sim Me lembrarei, ficarei bem Farei as flores crescerem no meu quarto Estarei esperando Nunca saberá, não tá no meu lugar Nunca saberá, onde me amarrei Vem o que querem e é fácil julgar Do que acreditar no que eu conquistei Os pensamentos que só eu sei Toda vez que me atormentei Chorei, quanto mais me pôr pra baixo Vou brilhar e você sabe sim Tchau Legenda Adriana Zanotto